Fala pessoal, beleza? Mais um vídeo para o canal e hoje pessoal vou estar ensinando aí como você está ativando a função Encontre meu dispositivo, caso você tenha sido vítima de algum furto ou até mesmo ter perdido o seu aparelho Vou estar ensinando aí como você está ativando a função que vai estar ajudando a você estar rastreando o seu aparelho, tá pessoal? Então, o que é que vocês vão estar fazendo? Acesse as configurações do seu aparelho, entrando nas configurações Você vai estar procurando aqui pela opção do Google, tá pessoal? Então, clica na opção do Google Entrando aqui na opção do Google, você vai estar descendo até encontrar a opção Encontre meu dispositivo Encontrando essa opção, você vai estar acessando ela e aqui pessoal, provavelmente essa opção esteja desativada Você vem e ativa ela, tá pessoal? Ativando ela, você vai ter acesso a essas duas opções, ó App Encontre meu dispositivo, que você clicar nessa opção, ele vai estar direcionando você diretamente para um aplicativo Que vai estar ajudando a você estar rastreando o seu aparelho e tem aqui a opção Site do Encontre meu dispositivo Que você clicando nele, ele vai estar direcionando você para um site De onde você vai poder também estar rastreando o seu aparelho, tá? Então pessoal, é basicamente esse o vídeo Uma função aí bem interessante para você aí que caso tenha sido vítima aí de algum furto Ou até mesmo ter perdido o seu aparelho Essa função você pode estar aí rastreando o seu dispositivo, tá? Então pessoal, é basicamente esse o vídeo Espero ter ajudado Se você gostou do vídeo, deixa o like Tamo junto E até a próxima E até a próxima